Venho-vos falar de Albert Schweitzer. Este homem dedicou a sua vida ao serviço da humanidade e até aos dias de hoje continua a ser um exemplo da combinação perfeita entre humanidade e erudição. Nasceu na Alsácia em 1875 e teve na infância uma mistura de tradições culturais e religiosas já que era filho de um pastor luterano. Foi iniciado pelo pai em lições de piano e posteriormente apaixonou-se pelo órgão. Foi intérprete dos grandes mestres da música como Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Mozart e Bach, o seu preferido. Formou-se em Teologia e Filosofia na Universidade de Estrasburgo onde em 1901 obteve o seu grau de doutor. Tornou-se por essa altura num dos melhores intérpretes de Bach e uma autoridade na construção de órgãos. Aos 30 anos ele tinha uma posição de destaque. Trabalhava numa das mais conceituadas universidades europeias, tinha uma grande reputação como músico e era muito apreciado como pastor da sua igreja. Mas isto não foi o suficiente para ele. E quando estava mesmo no auge da sua carreira, deixou tudo para ir estudar medicina em Paris e tinha na época perto de 30 anos. Depois de licenciado, partiu para a África em 1913 com a sua mulher Helena Breslau, uma enfermeira experiente. Viajaram por mar e depois pelo rio Ogué, até à estação missionária do Lambarane, no Gabão. No fim da viagem, esperava-os uma grande sessão. Estava tudo por fazer. Mas mesmo assim, o trabalho começou. Ao princípio ao ar livre e eles atendiam centenas de pessoas doentes que chegavam de todos os lados. O doutor Oganga, que quer dizer feiticeiro, na linguagem local, como ficou conhecido Schweitzer, fazia mágicas com instrumentos misteriosos e brilhantes. Conseguiu finalmente montar o hospital dos seus sonhos com o dinheiro das suas próprias economias. E logo nos primeiros nove meses, ele e a esposa examinaram cerca de dois mil doentes. Alguns destes doentes viajavam milhares de quilómetros para lá chegar. Entretanto, veio a Primeira Grande Guerra, 1418, que transformou Albert Schweitzer num prisioneiro, porque afinal não nos esqueçamos que Schweitzer era um alemão em terras francesas. Voltou para a França, como prisioneiro, e posteriormente foi libertado, podendo voltar às suas atividades como conferencista, teólogo, músico e professor. Mas o seu coração continuava em África, no Lambarani, para onde queria voltar, logo que acabasse a guerra. Desta vez seguiu, acompanhado de vários médicos e enfermeiras dispostos a ajudá-lo. Levantaram o hospital, que entretanto tinha sido destruído na sua ausência, numa área mais propícia, mas sempre ao pé do rio Ogoé. E com o auxílio da equipa de profissionais que o acompanhava, Schweitzer pôde dedicar algumas horas do seu dia a escrever livros cuja renda contribuía para manter os pavilhões hospitalares. O Dr. Schweitzer tratava de mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao serviço médico, ensinava o Evangelho com uma linguagem apropriada, dava exemplos tirados da natureza e procurava ensinar sobre a necessidade de agirem eles próprios em benefício do próximo. Em 1952, recebeu o Prémio Nobel da Paz. A visão do mundo de Schweitzer estava baseada na sua ideia de reverência pela vida, que ele acreditou sempre ter sido a sua maior e mais simples contribuição à humanidade. Schweitzer considerava que o seu trabalho médico-missionar em África era a sua resposta ao chamado Jesus para ser pescador de homens. Na época em que Schweitzer morreu, o seu hospital dava suporte a cerca de 350 pessoas e tinha um staff de 36 médicos e enfermeiras. Atualmente, o Hospital Albert Schweitzer, no Lamarané, é um dos polos de pesquisa médica avançada, dedicado ao estudo das doenças infectocontagiosas, nomeadamente a identificação genética dos fatores de risco para a infecção com o plasmódium da malária, doença conhecida vulgarmente pela designação de paludismo. Só para terem uma ideia, a malária, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, mata uma criança africana a cada 30 segundos, o que dá 3 milhões de pessoas por ano, uma taxa apenas comparável à da infecção por HIV. Isto quer dizer que, desde que comecei a falar, morreram mais de 12 crianças em África, só com o paludismo. Projetar uma vacina contra a malária é extremamente complicado devido à complexidade da doença. A maioria dos casos de malária é provocada pelo parasita plasmódium falciparum, como já dissemos, cujo genoma contém mais de 5 mil genes, muitos mais do que os meros 12 genes que circulam no interior do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela doença COVID-19. Para complicar ainda mais as coisas, o parasita plasmódium passa por vários estágios, conforme as infecções se propagam da corrente sanguínea para o fígado e de seguida novamente para a corrente sanguínea, quando o parasita infeta os próprios glóbulos vermelhos. Apesar da Organização Mundial da Saúde já ter anunciado que existe a primeira vacina e várias outras contra a malária, já existem neste momento mais de 140 vacinas a serem desenvolvidas. No entanto, a malária continua a ser a principal causa de doença e morte de crianças com menos de 5 anos na África subsaariana. Passados que são quase 60 anos depois da morte de Albert Schweitzer, o seu sonho ainda não está realizado, ainda não existe uma vacina. Mas como para todos os outros males deste mundo, só mesmo a vinda de Jesus, a sua volta, para nos remir, é que será realmente o fim de todo este sofrimento. Sabemos que Albert Schweitzer, mesmo lá longe, no Lambarané, continuou sempre a interpretar as suas queridas músicas. Era costumo ouvi-lo tocar à hora do almoço e aos domingos à tarde no piano, que tinha sido construído especialmente para si, com pedais de órgão e próprio para os trópicos. Quando morreu, aos 90 anos de idade, os nativos espalharam a triste notícia ao som dos tambores. Papa Pornu, pai para todos nós, como lhes chamavam carinhosamente, morreu. Papa Pornu é morre. O seu túmulo encontra-se no Lambarané, ao lado da sua esposa nessa terra que eles tanto amaram. Frases famosas de Schweitzer. Um otimista é uma pessoa que vê luz verde em todo o lado, enquanto que um pessimista só vê sinais de stop. A verdadeira sabedoria, ou seja, segue a paz cores. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é que é a chave para o sucesso. Se amas aquilo que fazes, vais ser bem-sucedido. Faz alguma coisa maravilhosa. Ou talvez as pessoas te imitem. Temos que lutar contra a crueldade pela forma como se tratam os animais. Os animais sofrem tanto como nós. A verdadeira humanidade não deve permitir a imposição de tal sofrimento sobre eles. É nosso dever protegê-los e reconhecer isso. Devemos ser compassivos para com todas as coisas viventes e até chegarmos a essa conclusão, a humanidade não vai chegar a ter paz. O propósito da vida humana é para servir e para mostrar compaixão para com os outros. Pelo respeito pela vida, tornamos-nos religiosos de uma forma profundamente elementar e viva. Existem duas formas de refúgio. das misérias da vida, uma é a música e a outra são os gatos. Em 1995 foi editado um CD de música da Sony Classical para ser uma homenagem a Albert Schweitzer e com o nome de Lambarena Barre do África. Nowa isé. Tchau, tchau.